Então senhoras, senhores, pode soltar a vinheta, chegou o nosso convidado Programa de hoje, um dos caras mais engraçados e competentes da comédia brasileira Um dos maiores imitadores de todos os tempos Vem aí! Além de ator e radialista, faz parte do classudo grupo Café com Bobagem Robson do caramba, bicho, ele mimita, bicho Muitas palmas para Robson Bailarino Eita, que nóis! Olha, dormiu, homem Falou que é bom Boa tarde, boa tarde, boa tarde Não, só um lápis aqui, tava prestando atenção com muito entusiasmo na minha carreira Esse é o melhor, hein? Muito lápis Esse cara é fera Esse é fera, bicho Esse é fera imitação Completamente Obrigado Não, falando sério Só um adendo aqui, Emílio, só boa tarde a todos Eu já vi pessoalmente o Chororó e você também O que é que vocês tomam que vocês não envelhecem, cara? Não envelhecem, não está conseguindo Ele e o Chororó garotão também É o Chororó do Lupa Eu vou trazer É o Emílio Chororó É o Chororó Na Grécia Eu vou trazer meus exames pra você dar uma olhada Triglicérides Eu vou trazer, você vai dar uma olhada Então é só mesmo a lata mesmo É, a lata Ele imita o ratinho Ele imita o ratinho E todo mundo É assustador É assustador Quando que você descobriu o talento da imitação? Quando minha professora, eu criança ainda Minha professora entrou na sala E a voz dela não tinha como não reproduzir logo que ela saiu Assim, foi automático, assim, não consegui me segurar Você imagina uma professora entrar, você criança e a professora Gente, é de tongo, tritongo e hiato É a proparoxítona Vamos prestar atenção no encontro consonantal O bailarino é monstro que ele faz mulher As mulheres que ele faz também é incrível A Márcia é sensitiva, até maluco A Kátia, mano A Kátia Como é que é a Kátia? A Kátia A Kátia, por favor, o da Atena querendo um hambúrguer da Kátia Por favor Ô, Kátia, o Brasil, uma satisfação Sempre trocar de horário com você O que você tá fazendo hoje aí pra nós aí? Ah, eu fiz o hambúrguer pra você É, eu fiz Fez o hambúrguer É, primeiro pro meu marido, que é o Rodrigo, né? Vou levar pra ele e depois pra você Banda pra nós aí, velho E aí passa meia hora de programa O da Atena tá falando assim no início Depois de meia hora é É só no nosso! Cadê a bateria que eu pedi aí? Cadê as imbales? Deu, 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 deu Ô, Robson, você quando encontra As personalidades que você imita Eu reparo nos imitadores Você modula Você já encontrou, por exemplo, um Raul Gil da vida Pra pegar a imitação e melhorar? O Raul, eu comecei a fazer ele conversando, né? Que é o que eu sempre falo Ninguém se aposta de uma imitação Qualquer um pode imitar qualquer coisa Né? Eu, por exemplo, não me atrevo a fazer Faustão Porque você é top O Pedro Manso também Com toda humildade Então eu nem me atrevo a fazer Faustão Não, mas você faz Faz, para Faz e faz bem Eu posso até tentar um dia Mas esse ô louco, bicho, brincadeira É o Pedro Manso e ele Então, Raul, um dia nós fomos Eu, Marquito, Santos A gente foi almoçar lá no Prazeres da Carne Com o seu Raul Maravilhoso Prazeres da Carne Que maravilhoso Que rolê, cara Com o Marquito É Com o Marquito Marquito Santos Eu, Raul Gil e o Raulzinho E o Xeropinho É E chegando lá o Santos, né? O seu Raul, que legal Estar aqui com o senhor Ele é muito bom É muito igual Oi, seu Raul, tudo bem? Ô, meu Ele é meu Ele é meu Ele é meu Ele é meu tio, meu Seu, 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 seu fedido E aí o Raul sentando Comendo a carne Óbvio que não tem nada a ver com Sim Vem aí Lógico Mas não fala, querido É, claro Ele simplesmente, ele sentou Olha, cê vê um arroz branco E não traz nada gelado Então, tô bom Então, cê Ô, Marquito É um filha da Foi assim que eu peguei ele conversando De bonezinho, né? Chapeuzinho, né? Olha, o Ropso me remedeia Ele não me imita Ele tá me remedando Ele fala que eu fico remedando Seu, Raul Todos somos fãs do senhor Beijo aí pra você Pro Raulzinho E pra Nancy também Beijo Ô, bailarino E quando você entrou lá Bailarino manda muito Ele é muito bom Quando você entrou lá No Ratinho Vestido de Homem-Aranha Um antecessor Um meu antecessor lá É Você já Você já Falava pro pessoal Não quero fazer imitação ali Porque você fazia mais Um negócio mais gestual Performático Exato É Eu entrei em 97 no Ratinho 20 anos Garotão de tudo Não querendo dar uma de véio Mas óbvio Como passa Eu vou fazer 47 agora 27 Quase 30 anos se passaram Olha lá Exatamente Esse foi o primeiro momento Assim que eu tive o contato Com o Ratinho no palco Eu com 64 quilos Putz Eu tenho esse colã Até hoje Vou emoldurar Vou colocar num vidro Bonitinho Eu tenho até hoje Não entra nem no joelho Nem no joelho Nem no topete E realmente Era um humor Mais de circo mesmo Mais de pular Aquela pancadaria Porrada E a gente provocava A gente provoca Ai que as senhoras agora Que horror Credo Que falta de respeito Não Era na época A gente provocava Mesmo pra elas virem Baterem em nós E não se baterem Mas não funcionava Que o Santos Chegava atrás de uma Assim Olha Olha pra você Ela falou Olha que você tem mau hálito Falou lá É Aí o Marquito Do outro lado Ô meu Ela falou que você Não toma banho Aí que saia a pancadaria Entendi Era mais performático E realmente Isso aí que você falou Mais de pular A pancadaria E não tinha imitação Na templagem É o palco É o palco É o show É fazer render o palco Sim O Silvio Santos Faz bem isso O Silvio sabe também Render o bloco Ele rende bem no palco O animador É A gente fala que Silvio Santos Pelé Eu concordo com o que o senhor Pepe fala Eles estão lá em Júpiter Deixa eles quietos Sim, sim Eu concordo com o que o senhor Pepe fala Na dublagem Você acha que o imitador Leva muita vantagem É Até pela Facilidade de criar vozes Olha Eu até vou te falar Uma Um fato agora Eu tentei fazer dublagem Eu não vou falar o nome da empresa Claro Mas eu Cara Eu tentei fazer dublagem Eu cheguei lá Com toda a humildade Quem me conhece Sabe que não tem negócio de frescura Eu nem lembro que eu sou de televisão Que eu faço voz Eu lembro agora Mas você é bom pra cá É bom Muito obrigado Eu cheguei na dubladora Eu falei Cara Eu posso fazer um teste Eu vou repetir Posso fazer um teste Eu não cheguei botando banca nada Sim De jeito nenhum Ninguém é melhor do que ninguém Posso fazer um teste querido Olha Porque nós estamos com um curso aqui É uma promoção de uma bolsa Não querido Eu posso fazer um teste Você me dá um texto Time code lá E eu fazer uma cena Porque a gente tem um curso Sensacional O menino só ficou me oferecendo o curso Ele ia vender o curso É E eu pedi um teste Eu não cheguei bantando Entendeu Então eu fiquei meio traumatizado Não vou falar onde foi E realmente isso aí que você falou É difícil Não é só imitação Por exemplo Na Record Eu não sei se as pessoas sabem Por exemplo Tinha a chamada do pica-pau E eu fazia todos os personagens do pica-pau Qualquer voz que tinha das chamadas É monstro É monstro Ele é monstro Ele é completo Não é falar que imita Ele imita todos os personagens Ele só vai e faz Mas como é que você pega isso? Como é que você pega? É um negócio meio extraterrestre É desde criança Eles sabem também que eles são sensacionais Eu não tenho explicação Simplesmente sai Agora no caso do pica-pau Eu dublava Eu fazia um seguido do outro Quando eu tinha a chamada Leôncio E aí pica-pau Vamos assistir agora O pica-pau Chamado doutor Rancho Coutes Chamado doutor Rancho Coutes E o serro grande Doutor Rancho Coutes Franky O puxa-frangos Em todos esses anos Nessa indústria vital Nossa maravilha Essa é a primeira vez Que isso me acontece E lá vamos nós Essa não é Lá vamos nós Lá vamos nós E lá vamos nós Lá vamos nós Vudu é pro jacu Pica-pau Espetacular Muito bom Tem que ter uma charopada Tem que ter uma loucura A gente fica apaixonado Por imitação Um breakzinho Então um break só pra rede de rádio Obrigado pela sua audiência Tamo aqui com o Bailarino O Instagram dele é Arroba Rô Bailarino Está aqui ó Pra você seguir Aí O Bailarino Ver os espetáculos Você está fazendo show Está fazendo espetáculo Eu faço show Com o Café com Bobagem Com o Santos do Ratinho Que é o meu irmão Beijo aí pra toda a turma E também Com o Hulk Magrelo também Nossa É porque aí Um é mais infantil O outro é mais stand-up Então é o que o cliente Manda Então entra lá No Instagram Do Bailarino Rô Bailarino Tudo junto E o Youtube Pra você ver o trabalho dele Robson Bailarino É o break só pra rede de rádio Vai lá Reginaldinho Posso? Pois não Cara eu fico impressionado Com o repertório que ele tem Que é vasto Mas o que me impressiona mais também É as vozes femininas Porque é difícil chegar né Um cara chegar Qual foi a primeira mulher Que você fez? Foi a professora mesmo? Professora Com certeza E da galera da mídia assim Quem que você falou Puta eu consigo fazer Essa pessoa aqui Quem que foi? É o que eu faço agora Claro a Kátia Fonseca Que eu acabei de fazer A Sensitiva É mais tique Eu adoro Maravilhoso Sensitiva é mais tique A Márcia A Márcia É Eu vou ler aqui Eu vou ler aqui Márcia Meu filho é gay Arruma um homem bonito Pra ele Não tinha nada a ver com isso É Arruda Salve Rainha Salve Rainha Salve Rainha Arruda Arruda Salve Rainha Passou Passou Ah Sônia Abrão Gente assim Mais tranquilo né Gente né Diretor O que é que tá acontecendo Gente Por favor Por que eu tenho que aguentar Ele que está aqui também Na Jovem Pan Felipe Campos E o Felipe agora Quando ele fica bravo Ele vai dando entonações É vai dando Gente muito boa tarde Gente muito boa tarde Eu não sou obrigado Eu não tenho papas na língua Maravilhoso Eu sou assumidamente gay Assim como o Timóteo também é Eu sou meu Não sou Não sou Não Não sou assumido Nem desassumido Eu sou simplesmente a Criat Bat Ai desculpa gente Se eu sou não Maravilhoso 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 E a dificuldade é porque tem muito imitador Que imita o imitador Sim É difícil que nem vocês profissionais Irem na essência do personagem né Isso é um erro Não É um começo Não é um caminho Eu digo que é um caminho As vezes As vezes realmente é mais fácil você pegar Por isso que eu faço alguns malucos Digamos assim Que é por exemplo A Vera Verão também Que é A Vera Verão é uma derivação Do Gui Santana fazendo o Sorocaba Vou repetir Caraca Olha onde o cara foi Caraca A Vera Verão é uma derivação Do Gui Santana fazendo o Sorocaba Que é perfeito Porque o Sorocaba como que é Ele no grave É Si bemol Si bemol Nossa É um si bemol É um si bemol É uma nota diferente E aí Se eu aumentar o Gui Santana Que é a Vera Verão é uma derivação Que é a Vera Verão é uma derivação O Gui ele faz um Faustão conversando Também Isso aí O Moner dele é maravilhoso Não maravilhoso é o Sidney Magal Você tá maluco O Gui fazendo o Sidney Magal Conversando E o Fábio Rabin E o Daniel Também Nossa Senhora E a gente não tem frescura A gente vai ficar dando moral Não, não, não A gente não tem isso daí não A gente Quem é bom é bom Exato Quem tá começando Mas eu acho que de repertório Você ganha de longe Sim De todos Sim O Ivan do café Beijo pra todos do café O Ivan Pardini, Ivan Zé, Enio, Renê E Não, o Pardini só imita o Silvio Santos E o Malu Ele parou no Silvio E o Malu Não, parou no Silvio É verdade É verdade O Ivan fala isso O Robson é louco O Robson não é normal É igual o Ivan Esse Robson não é normal, meu Tudo legal aí Eu, Zé Américo Aqui no Pânico Na Band Sou eu, cara Tudo legal aí Olha, Zé Mas aí não tem condições Tira essas coisas Não, porra Aí vai tirar Água Tá feio Esse posicionamento Pardini O que é isso? Mas, ô Bailarino A gente tá Você tava falando exatamente isso Que quando você pega Direto da fonte Você tem que desbloquear o cara É Porque parece que, por exemplo A gente vê Quando a gente vê outro cara fazendo A gente Meio que sabe o caminho Não sei nem também explicar A gente sabe o caminho Que ele fez Um atalho Pra conseguir Você prefere desbloquear o cara Fazer primeiro Ou pra você não ter problema Se um faz Você não Eu faço aqui também Se você acha algo Que você consiga acrescentar Na outra Eu tento pegar As coisas Assim Não querendo ser melhor também Eu tento pegar as coisas Que agradam a todos E que ninguém faz É, por exemplo O Alvin e os esquilos E o Rei Leão Que é a turma inteira Do Rei Leão também Eu comecei a fazer Porque eu tava fazendo Um aniversário De crianças Emílio E as crianças Agando pra mim Agando Com a bola na mão Correndo E eu lá fazendo Datena Fazendo Raul Gil Alô Auditório Nem ligando Nem ligando Pra minha cara Batendo no teletubbie Isso E aí eu tenho O karaokê Do Rei Leão Eu tenho No pendrive Aí eu só falei Pro rapaz Solta duas aí Por favor E as crianças Nem olhando pra mim E aí começou O karaokê Obviamente ao vivo Eu comecei Sou eu Rafiki O xamã misterioso Você conhece Ratuna Matata Ei tio Scar Tio Scar Onde está meu pai Tio Scar Simba Simba Seu pai Está bem Simba Ei pumba Vamos cantar Ratuna Matata Ei pumba Sim Timão Timão Sim Timão Vamos cantar Ratuna Matata Ei mestre Mufasa Mestre Mufasa Sou eu aquela ave Lembra de mim Vamos cantar Ratuna Matata Os seus problemas Você deve esquecer Nossa Isso é viver É aprender Ratuna Matata Aí é maravilhoso Por isso que os caras de dublagem não te contratam Porque você não roubou todas Você demite o emprego Você demite 10 Acabou o emprego Ô Robson Mas pegando carona nisso até que o Alba levantou Você lembra a gente trabalhou junto no Multitom que a gente fazia uma sátira política e não sei o que e a gente precisava assim urgentemente de alguém que fizesse a Joyce e a Joyce e a Peppa Pig lá e falava putz quem aí eu e o Tom chegando putz vamos falar com ele cara em 3 dias ele chegou com a imitação tipo o melhor que ela bicho melhor que ela essa daí pra você pegar o que você fez onde você foi que você falou assim putz é por aqui aí já entra na parte da interpretação mesmo e de você prestar atenção em detalhes porque é uma personagem que na verdade não tem como você imitar não tem como na verdade não tem se eu fizer a imitação aqui é uma porcaria nossa que né agora caracterizado peruca todo então a gente ficava no espelho vendo a forma com que ela falava ela falava muito com as meninas mais novas então eu peguei mais isso e ficava no espelho você acha que você já é você é mulher você não é mulher você não é mulher você ainda é uma menina você ainda é criança você vai fazer coisas de criança de adolescente de adolescente mesmo preste atenção na sua vida então o cara muito bom impressionante é que ele incorpora o cara impressionante você recebe é a interpretação o Emílio ele imita o Emílio é ruim não, não o Emílio eles fazem o perfeito o Emílio ou no Emílio o Emílio é o Emílio triste é o Emílio triste é o Emílio da vida real não, sem gracinha posso falar não acontece nada não é é o Emílio triste não é olha os caras puta nego avô não é esse é fazer gracinha viu esse é viu a direita gorda é fazer gracinha é complicado a direita gorda é o Emílio triste faz um cara triste olha o Delon olha ele olha ele olha a carinha dele olha a carinha dele é um puta nego olha lá olha lá fazendo gracinha peraí não você não tem não tem o metal da voz você não tem o metal o metal agora deixa eu fazer um negócio pra você você é um cara expert você falou é um sabe é um dom é um dom que você tem de pegar o que eu sinto é que hoje em dia é difícil imitar eu não sei se é porque tem tá tão pulverizado ou se as pessoas não tem uma característica forte mas é mais difícil hoje em dia ter personagens pra você imitar porque você imitou desenho né sim sim desenho tem voz característica tem agora de personagem youtubers a turma nova essa galera é da televisão faz tempo que não aparece mesmo uma pessoa marcante tipo um clodovil não tá aparecendo mais essas por que será que um Gil Gomes boa pergunta é por isso que eu fiz até o que você perguntou de ir também pros desenhos porque agradou criança agradou o pai e a mãe assim é bem prático as crianças gostaram e aí você faz um show pra criança faço stand up censura livre ah é faço stand up censura livre sim sim obviamente cheio de criança não tem problema nenhum que legal e tem isso aí de fazer essas brincadeiras faço o Raul também com as crianças boa tarde São Paulo que que é mais difícil o Brasil ganhar uma copa ou o fuzil falar araraquara diga aí então eu faço a brincadeira com as crianças e o Alvin e os esquilos também tem o fundo musical também do Witch Doctor que eu também faço olá tudo bem crianças olá eu sou o Alvin eu sou o Teodor e eu sou o Simon vamos cantar agora Witch Doctor o que é mais legal é que ele faz sóbrio isso nunca bebi tem alguma imitação porque quando a gente começa a imitar você vê lá ô bebida você fica empolgado ô Silvio qual que é a tua imitação que você mais gosta que mais te viciou que você ficou repetindo você não para você não para não tem como fugir é o Raul Gil não tem como todo mundo tanto é que virou até uma piada eu faço alguns vídeos e a pessoa mesmo fala pô mas de novo o Raul Gil então não tem como fugir por exemplo eu vou fazer uma brincadeira numa loja de carro é o dono que olha eu vim comprar uma variante você tem Corcel 2 olha a Mesbla tá com uma promoção é que é legal é que é gostoso é gostoso TV Telefun que então não tem as referências as referências é boa a Mesbla tá uma cavita com toca disco pole pizzeria é grupo Sérgio fechou não tem mais o grupo Sérgio fechou é muito bom e também dos que assim não são muitas pessoas que fazem também o ovelha também maravilhoso o ovelha maravilhoso também porque o ovelha não existe a mínima possibilidade de você chamar ele pra conversar ele fala opa tudo bem não dá isso não existe vale igual o fuzil berrando exatamente o ovelha meu amigo tudo bem como é que você tá ali já de lá de baixo bicho você é meu irmão bicho bicho eu sou artista bicho desde a época de bolinha desde a época de chacrinha barro de alencar bicho você é meu irmão bicho maravilhoso alguém já grilou com você com admitação algum artista o seu Raul por causa do quadro do chapéu é mesmo eu tive a honra de tomar uma bronca do seu Raul sério eu tava naquele dia famosíssimo que o Maurício Matar falou quem assiste Dona Xepa aqui muito bom maravilhoso foi esse dia foi esse dia e eu tava lá fazendo pra quem você tira o boneco é totalmente diferente tem nada a ver com chapéu é lógico é totalmente diferente aí eu tava fazendo pra quem você tira o boneco Maurício Matar terminou o programa o Nelsinho beijo Nelsinho aí do 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 Celso Portioli carequinha gente boa me liga o Nelsinho toca o telefone alô oi fofo tudo bem fofo o Nelsinho tudo bem você tava aí fazendo o quadro do chapéu é tava só um minuto sério Emílio veio no telefone eu oi é o Robson Robson juro eu fiz aquele famoso assim sabe de olhar pro telefone seu Raul tudo bem seu Raul olha Robson o Raulzinho gosta de você eu também gosto de você é muito bom mas não fica fazendo chapéu não pois é como se fosse um filho claro seu Raul pode deixar então esse foi o único dia que eu tomei uma chamada mas foi uma honra mas foi educado foi uma honra você parou de fazer e o Malafaia o Malafaia ele gosta eu sempre marquei ele e nunca respondeu não sei se ele gosta acho que não talvez não como é que é o Malafaia é bom demais o Malafaia também é explosivo Malafaia como é que estão seus impostos por favor meu irmão todos os meus impostos todos os meus impostos estão em dia as pessoas tem submissão no casamento ai pastor a minha mulher ela não me é ela não meu irmão não existe submissão no casamento é homem pra mulher e a mulher para o homem e homem se fosse o contrário seria Adão e Eva ou é viadão responda aí meu irmão muito bom muito bom é sensacional isso é uma variação do Raul Gil que você pegou também não foi? é o Raul é grave chifra pagudo é o Malafaia tem essa tem também mas é igual é igual o Malafaia é igual o Malafaia sim é igual é muito impressionante é porque uma imitação vai puxando a outra a gente brinca isso olha o Didi vai pro Pelé entende você vai pegando vários pontos e vai ligando é uma maluquice igual o Ivan diz o Ivan diz não é normal o Ivan é louco o Ivan não imita ninguém também ele faz o Lula é a voz dele é o único que ele faz é o Lula exato já é o Lula ele já está com o corpo o José imita bem também até não ele é bom o café com bombagem sou suspeito para falar juntar e vocês estão fazendo show o café está fazendo show está fazendo apresentação está com programa de rádio nós estamos no band coruja da meia-noite às cinco da manhã ao vivo cada dia vai um imagina o Pardini coitado que é velhinho meia-noite até às cinco da manhã beijo aí Pedrão beijo Anselmo e DJ Marcão na bande que é rede do Brasil inteiro exatamente da meio-dia às cinco ao vivo meia-noite meia-noite às cinco isso esse é o nosso programa e é o que eu falei a gente faz show quando é corporativo às vezes como somos em seis então é difícil ir os seis juntos vai três vai eu Zé e o Enio vai o Pardini o Ivan e outro se fizeram alguma coisa no teatro não teve agora há pouco tempo o que que teve agora há pouco tempo do café no teatro eles rodaram tinha um show do café com o Bobar não mas teve agora alguma coisa do café eu não lembro eu não recordo no teatro no teatro recentemente não o Roberto tá gritando que ele sabe quem nós na firma na bande não mas nós na firma foi o programa foi o programa não 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 é isso aí depois 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 do nós na firma é legal era legal aquele programa é foi 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 igual o Yakult né nossa que legal acabou foi a mesma foi foi a mesma um gole não o programa era legal não era não era programa bagaceira não o programa era legal bem feito ah um elenco bom era uma boa cira é que durou pouco tempo é difícil ô Robson mas falando em band agora você tem um novo desafio aí eu não vou revelar aqui mas né o programa novo tal e tudo mais lá do 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 exato exatamente o programa do programa do João diretor o que que eu falo tá tá bom pode falar o Cris falou que pode é então tem esse desafio agora de dividir o palco com o João Silva aí como é que tá as preparações você vai fazer ele é o cachorrão não sei do que sensacional olha o nosso Léo Dias sensacional a equipe foi bem colocar você lá não sei do que você está falando não tenho a mínima mas se fosse você eu estou diretor não é ou não é estou lá na equipe o que eu estou eu diria que o que eu ajudo também a escrever alguma coisa e a criar quadros também que legal claro a gente cria oitenta coisas uma aprovada a gente já fica feliz é assim que funciona você como a hierarquia aqui que sempre foi sabe disso pô um monte de ideia e pô essa é legal então o que eu estou fazendo agora lá nesse momento é isso ó João e o que você acha de fazer isso aqui diz que o time é bom a galera é muito boa o Gueref falou que o time é bom o time que está lá assim no bom sentido assim é assustador assim você chegar assim para trabalhar com o pessoal que você a vida inteira assistiu fazendo Faustão na Globo assim assustador no bom sentido assim é um privilégio agradeço agradeço muito terem me chamado que Deus abençoe todos mas você é fera e a gente é suspeito para falar e vai falar que é mas claro está puxando o saco não é puxando o saco e o menino é um amor de pessoa é um amor de pessoa muito gente boa talentoso nem precisa falar ele vai envelhecer na televisão vai ficar com a barba branca e o cabelo vai bem pra caramba sem TP vai que vai já nasceu pra isso mas tem um coração sensacional o Faustão e a Luciana a criação que deram para os filhos é maravilhoso sério se deixar você jogar o jogo você vai embora solto olha o show que você está dando aqui o melhor fez o Mion também você fez muito tempo com o Mion o Gugu você fazia com o Mion não era? sim na Record foi Geraldo Luiz foi Mion a Sabrina eu fiz também mas tem que ter espaço tem que abrir espaço tem que abrir espaço para os caras que igual o Fufu o herói do Brasil essa puta dicção de merda é um herói é um herói de dicção fala Araraquara Araraquara não o cara não consegue falar Araraquara é um herói do Brasil que é isso? é que do Gugu existiram vários Gugus sim vários o primeiro o Vini o primeiro Gugu era como Viva Noite olha só daqui a pouco o Marriete o Sonho Maluco esse foi o primeiro Gugu animado é o intermediário daqui a pouco estamos ao vivo no Domingo olha daqui a pouco a banheira do Gugu e as freiras capuchigas tudo misturado aí e o último Gugu é o que entrevistava o preso sim assim da Record aí ele chegava na cela ele fazia pergunta para o preso que eu vou fazer aqui na câmera eu gostaria de saber por favor estamos ao vivo estamos ao vivo aqui como é que você matou a sua vítima maravilhoso muito bom muito bom que genial muito genial beijo aí para o João Augusto também e para para as filhas dele também o Bailarino vou que assistir esse programa estreia amanhã 8 e meia da noite 8 e meia da noite estreia o programa na Band todo mundo espero que você tenha um espaço grande lá falta falta humor falta humor e falta zoeira o segundo o João disse que vai ter muita zoeira no programa disse que vai ser um programa zoado falta zoeira e você é um cara muito talento você não sabe a alegria que é para a gente levar um cara com esse talento para o Brasil inteiro você é muito bom parabéns parabéns pelo seu trabalho ouvindo de você feliz de verdade olhando no olho e manda um abração para os Pardini Pardini também eu sou o mais novo do café imagina o mais velho que é o Pardini o Pardini o Zé Américo o Ivan Timasso amanhã então oito e meia da noite na Band programa do João ao vivo vai ser a partir de fevereiro ao vivo a partir de fevereiro estamos gravando mas logo logo vamos ter aí sim boa quem? Conte Lopes o Conte Lopes já foi preso acontece o seguinte eu quero falar com vocês aqui acontece o seguinte aqui no Brasil é o seguinte a pessoa só falta pegar o bandido Emílio pega o bandido pelo braço leva para casa e dá banho no bandido faz um bolo para o bandido eu acho que a gente tem que ter muita calma e fechar o olho e respirar tem que fechar o olho e respirar para poder dar uns tiros no bandido e desovar o corpo tem que desovar o corpo muito bom sensacional eu vou passar o Instagram aqui que é o contato do Robson Robson Bailarino no Insta ele está como Ro Bailarino para você tem os shows dele tem as apresentações que ele faz show para criança show no Brasil inteiro o Youtube é Robson Bailarino e na Band ele vai estar vai estar se apresentando show ganância também o que é isso? não é é o remédio aí é o release a Praça é Nossa show do Tom tudo é possível Geraldo Luiz legendários programa da Sabrina teve o Multitom com o Tom Cavalcante Praça é Nossa Hora do Faro e atualmente vai estar lá na Band o programa do João que estreia sábado oito e meia da noite todo mundo convidado para assistir muito bom obrigado viu meu velho eu que agradeço beijo aí para o meu filhinho Lourenço que eu amo papai te ama minha esposa Tamara minha mãe meu irmão e meu sobrinho também beijo para todos e beijo para a portuguesa também força a luz e vamos se reagir é isso aí Robson Bailarino conversou com a gente tem o brinco agora vai lá Robson vem pra cá vem pra cá homens senta aqui vem pra cá no modo da caneca Tericão